O comércio de rua funciona a partir de hoje em horário ampliado. Quem tem mais detalhes pra gente é a Luciana Miyazaki. É isso aí, Cid. De fim de semana chegando, dia dos pais. Aí o comércio também é se programando pra essas vendas tão esperadas, né? Hoje, então, o comércio de rua funciona até as 9 horas da noite, amanhã também. E no sábado, o dia todo, até as 6 horas da tarde. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o Ângelo Pomplona, que é diretor comercial da CIL. Ângelo, e aí, como é que tá a expectativa, hein? Boa tarde. A expectativa é boa. É uma data esperada ao longo do ano, dia dos pais. Uma data importante para o comércio de varejistas. Então, nós estamos com muita expectativa em relação a essa data agora, dia dos pais. Esse horário estendido costuma funcionar bem? Funciona. Ele ajuda o consumidor a ter mais conforto para as suas compras. O lojista também fica com um tempo maior para atender esse consumidor. Em tempos de pandemia, existe um distanciamento. As pessoas não se aglomeram em função do horário ser estendido. Então, é bom, tanto para o lojista quanto para o consumidor. E sábados? Normalmente, o sábado é mais movimentado? Aí começa o dia todo? Começo de mês também? Sábado é o dia que mais vende, no caso, na véspera da data. Nós pedimos para os lojistas que manterem seus protocolos de higienização. Os consumidores também não relaxarem, usarem suas máscaras para que a pandemia não volte a crescer. Os comerciantes estão animados com esse inverno? Porque a gente está tendo esse ano um inverno de verdade, com frio mesmo, né? Veio acalhar esse inverno. As lojas que têm roja de sapatos e roupas, que têm botas e roupas para inverno, estão vendendo bem. Então, foi um inverno que veio acalhar para dar uma salvada aí nesse período de pandemia, quando as vendas diminuíram. Então, o inverno veio agora e deu uma ajudada no faturamento das lojas. Você já tem sentido isso realmente, aí um reaquecimento das vendas? Vem reaquecendo. O ano passado, nós estávamos bem no início da pandemia, bem no meio dos contágios, né? A gente vinha que estava um momento difícil e agora, esse ano, as pessoas já se acostumaram, já estão mais prevenidas, os lojistas também. Então, todo mundo se adequou a esse momento e as vendas estão crescendo, ajudando a retomada da economia. Tá certo. O Ângelo Pamplona, que é diretor comercial da CIM, muito obrigada pelas informações. Então, a gente já percebeu, Cid, que tem uma movimentação já mais intensa aqui no comércio de rua de Londrina. Hoje, então, e amanhã até as 9 horas da noite, no sábado até as 6 horas da tarde, os shoppings continuam funcionando normalmente, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo vão funcionar também as lojas, até as, das 2 às 8 da noite. Cid. Beleza, Lu. Mais uma vez, obrigado pelas informações.